Por que o diabo é chamado de Lúcifer? É o nome próprio dele na Bíblia? Fique comigo até o final deste vídeo que estarei respondendo a este questionamento. Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Aqui é Rafael Andrade do canal Foco na Bíblia e te convido se você ainda não é inscrito a se inscrever no canal e já deixar o seu like. Para abençoar o nosso canal. Então pessoal, o exame cuidadoso da Bíblia sempre nos dá a direção e o esclarecimento certos nessas questões. Vamos verificar essa questão do diabo ser chamado de Lúcifer. Você vai se surpreender com as informações que irei falar para você aqui neste vídeo. A primeira coisa bastante clara a esclarecer é que realmente não temos na Bíblia a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina que significa fonte de luz ou portador da luz. Mas de onde veio essa ideia de que Lúcifer é o nome próprio do diabo? Existiu uma tradução da Bíblia para o latin, chamada Vulgata, realizada por um homem chamado Jerônimo. Nessa tradução foi usada a palavra Lúcifer para traduzir estrela da manhã em Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz assim, Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Observamos claramente que no texto não temos a expressão estrela da manhã do hebraico, sendo usada como um nome próprio e ainda mais um nome próprio atribuído ao diabo. No contexto de Isaías capítulo 14, observamos que ele está profetizando contra o governante da Babilônia, ou seja, um governante político, altivo e orgulhoso. No entanto, por conta das várias figuras de linguagem usadas por Isaías, muitos aplicaram esse texto como falando da queda de Satanás do céu. Veja esse trecho. Apesar de Satanás ter também tal soberba descrita no texto, Para o rei da Babilônia, o texto de Isaías não está falando de Satanás, mas desse governante cruel, altivo, orgulhoso, que existiu e que iria ser disciplinado por Deus. Você pode confirmar isso em Isaías capítulo 14, versículo 15 ao 16. Mas mesmo diante da clareza do texto em mostrar que esse orgulhoso mencionado é o rei da Babilônia, muitos começaram a interpretar o texto de uma forma mais alegórica, dizendo que também se referia ao diabo, como um tipo de profecia com dupla interpretação. Então, algum tempo depois da tradução chamada Vulgata, que mencionamos, muitos começaram a usar a palavra latina, Lúcifer, como um nome próprio para o diabo. A popularidade do nome Lúcifer explodiu ao ser ele usado na obra Paraíso Perdido, de John Milton, originalmente publicado no ano de 1667. Com a popularidade que o fato do diabo ter agora um nome próprio ganhou, E ainda mais, vindo de um texto bíblico, a palavra Lúcifer, que não é um nome próprio, popularizou-se e hoje em dia muitos a usam como sendo o nome próprio do diabo. Porém, biblicamente, como demonstramos, essa é uma informação errada. Não temos na Bíblia nenhum nome próprio atribuído ao diabo. Satanás é mencionado na Bíblia por títulos e características como, por exemplo, Diabo, Difamador, Satanás, Adversário, que são os mais comuns. Espero ter esclarecido bem esta questão, Que você possa ter entendido bem o que nós pudemos ensinar e explicar aqui neste vídeo. Se você gostou, deixe um like e deixe um comentário aqui na descrição sobre este vídeo E compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer E ter esta informação correta dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo aqui no canal e até o próximo vídeo. Alguns meses do ano de 2019 já se passaram E você ainda não conseguiu ler a Bíblia do jeito que prometeu para Deus em janeiro? Quero te apresentar um projeto que eu participei E quero que você conheça agora aqui Que é o projeto do Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa De Gênesis a Apocalipse Experimente algo novo Um curso através de videoaulas A ir no conforto de celular Com linguagem simples De seu computador, tablet ou celular E com um professor à sua disposição Para qualquer dúvida que tiver Se você gostou da ideia Arraste para cima aqui E desça aí na descrição Clique no primeiro link E conheça este grande projeto Que vai mudar a sua vida No estudo da palavra de Deus Clique no primeiro A mãe Você pode ser Ou